Hoje nós aprovamos, por unanimidade nessa Casa de Leis, mais uma moção de apelo ao Congresso Nacional, desta vez dirigida especificamente ao Senado Federal, apelando mais uma vez que o Congresso, os senadores, não acatem, não aprovem uma proposta de lei que dá um nome diferente, já consolidado, de ponte da integração aqui da nossa cidade, em que pese também as manifestações já encaminhadas ao Congresso Nacional e Nacional do Federal, em especial pela sociedade civil organizada, assinado também por esta Casa de Leis, também por Itaipu, que é o detentor do poder da obra, que está enviando recurso, tanto do lado paraguaio quanto do lado brasileiro, para essa ponte, uma construção binacional, de interesse internacional dos dois países, e o velho drogalhado é um dos combatentes, proponente dessa também, dessa intenção de reversão dessa proposta, assim como toda a sociedade organizada, muitos municípios, muitas manifestações da cidade, inclusive os profissionais de imprensa do velho drogalhado. Mas veja, nós precisamos contemplar a todos, especificamente o Brasil, o Paraguai e também a Argentina, e o nome integração é perfeito para essa obra. Então nós estamos enviando essa moção de apelo, é mais uma, outras ações não estão descartadas, e a gente vai brigar até o fim para manter o nome da integração. É fato também, e deixar estaqueado isso aqui, que é uma discussão que está nos tirando alguma energia, que podia ser canalizada para outras situações que são mais emergentes. Infelizmente, um deputado que não tem aqui uma relação muito próxima com a população de Foz do Iguaçu, toma uma decisão descabida numa hora inoportuna. Legenda Adriana Zanotto